Salve, salve gatinha, salve, salve rapaziada, bom dia, bom dia, domingão, nem sei que dia que é hoje, 22, acho, é 22, então é isso aí, recebemos aí uma doação de 20 cestas básicas, né, e vocês podem ver tá aí atrás, o carro lotado, estamos dirigindo aqui o Roberto Maturula e a esposa dele, num asilo aqui na Zona Sul, porque eu achei melhor dessa forma, né, a criançada aí ganhou presente e tal, tá sempre sendo lembrada, e os nossos velhinhos, né, meu, tão abandonados aí nesses asilos aí, por familiares, né, que não tem coragem de assumir e criar seus entes queridos dentro de casa, e aí colocam eles nesses lugares aí, olha o cara que louquinho, olha como ele vai, é algum desses lugares aí que na maioria das vezes não são bem cuidados, não tem um tratamento adequado, né, ficam lá em péssimas condições de higiene, de alimentação, então tamo levando aí na Zona Sul, não vão filmar lá nem nada pra não expor ninguém, né, tô gravando esse videozinho pra dizer, né, que nós somos pessoas abençoadas, né, meu, porque o cara pegou, me ligou, falou, pô, cara, bom, eu tenho 20 cestas básicas, interessa pra você fazer alguma coisa, e eu, a gente não tinha feito nada esse ano, né, não fizemos, é, arrecadação de brinquedo, não, porque foi um ano meio conturbado, cheio de coisas pra fazer, não que isso não seja, né, linha de frente, mas foi protelando, 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 e pra fazer um negócio mal feito, achei por bem não fazer, quando foi, de repente, aí na quinta-feira, me liga o cara, passou o primeiro nome dele, né, Edson, me liga o cara, falou, pô, pô, é bom, tem aqui 20 cestas de Natal, não é nem cesta básica, são cestas legais, abrimos uma, deixamos lá na oficina, dei uma pra cada funcionário lá, o Roberto levou uma, o Fabrício, e, e Motolula, né, que o Motolula, na verdade, agora é funcionário, só dizer o quê, mas é isso aí, bem legal, e aí estamos destinando essas cestas aí, nesse, nesse asilo aí, que é aqui na Zona Sul, espero que façamos a alegria desses senhorzinhos aí, façamos a alegria, não, contribuímos, contribuamos, né, pra algum, alguma parte de, de alegria, beleza, beleza, tá isso aí, obrigado, obrigado, até o próximo vídeo, tchau pros caras, Roberto, tchau, tchau, bom dia pra todos, falou, falou, ótimo domingo, até o próximo vídeo.